Bem pessoal, mais uma semana epidemiológica, a gente falando da mesma coisa que é manutenção de altas de casos de covid. Vamos lá para vocês entenderem o que a gente está vivendo, por que a gente está falando desse tema novamente. A gente viveu no cenário mundial, a OMS alertou de altas de casos de covid. Eu tenho falado isso nas últimas semanas, isso aconteceu no mundo inteiro, especialmente Estados Unidos, Europa, e a OMS alertou isso. Passado essa fase de preocupação global, a gente vivia no Brasil um período de alta de gripe. Então aumentou a internação com gripe, gripe ficou líder de morte, e a gente passou alguns meses assim. Covid, menos relevante, quase a gente não falava de covid. Agora inverteu. A covid aumentou bastante, seguindo esse cenário mundial que estava acontecendo, e a gripe está tranquila, reduziu bastante por causa de gripe. E aí o que acontece? A covid, só para vocês entenderem, ah Júlio, você está falando de gripe, está falando de covid, do infogripe. Por que? Por que a gripe e a covid são de altíssima relevância para a população idosa e criança? São os que mais morrem, os que mais matam. Uma causa relevante. Vira e mexe, morre um famoso aqui de pneumonia, vocês me perguntam, ah, pneumonia depois da gripe, pode dar? Pode. A gripe pode dar uma pneumonia viral, a covid também, e pós a gripe e pós a covid, o pulmão, a situação imunológica, faz a pessoa também aumentar a incidência de pneumonia. Por isso tem que ficar atento. Passou por gripe, passou por covid, começa a melhorar, depois piora, tem que procurar logo o médico para ele identificar e tratar. Então o que acontece? Por que esse tema fica relevante quando a covid aumenta? A gente fica mais preocupado do que quando a gripe está em alta. Porque a covid continua sendo mais grave, muito mais grave do que a gripe. Vou repetir mais uma vez, a covid não virou uma gripezinha, a covid não virou uma gripe regular. A covid continua sendo a covid, matando mais, sequelando mais e gerando mais problema. Você tem que entender o seguinte, é como se a gente viveu aquele caos da pandemia que acabou realmente, e provavelmente a gente não vai ver, pelo menos com a covid, isso novamente já entende, já tem vacina, já tem remédio, a gente entendeu, passou por essa fase. Mas a gente vive agora um novo normal, onde somado às doenças que a gente já tinha, e que matava o idoso e tal, vem a covid. E pior, mais grave do que todas essas. Por isso que não dá para relaxar com a covid, é necessário. Teve covid, idoso e criança, procura o médico, faz o teste, o médico acompanha, se precisa ou não, tratamento precoce, existe tratamento precoce, com evidência científica, antiviral para a covid, aprovado, tudo certinho. Para a gripe também, pouca gente sabe, mas existe. E nessas extremos da idade, o médico vai avaliar se precisa ou não. Especial o idoso, o idoso tem que ficar muito atento, porque vira e mexe. Ele está com suspeita, o médico testa, vê que tem covid, e ele começa dessa medicação, que reduz a gravidade, reduz as chances de internação. Então, esse é o cenário, porque a gente continua, e vai continuar falando por um tempo ainda de covid. Não sumiu, é sazonal, mata muito idoso, mata muita criança ainda, e tem vacina e tem tratamento. Por isso a gente tem que falar, porque senão a pessoa relaxa e fala como se fosse uma gripe, um resfriado. Não, isso é diferente. Gripe e covid mata, covid mata mais do que a gripe, né? O resfriado não, o resfriado costuma ser leve, aquela corezazinha. É porque a gente, no dia a dia, as pessoas falam como se fosse sinônimo, né? Gripe, resfriado, ah, fulano está gripado. Não está gripado. Fulano deve estar resfriado, é leve, tal. Deu sintoma, febre alta, prostração, tem que ir na emergência em especial, paciente idoso, tá bom? E criança também fica atento a esses dois grupos. Por isso que existe o infogripe, por isso que existe o boletim da Fiocruz antes de covid, porque sempre gripe preocupou a gente, e não é só no Brasil não, no mundo inteiro. O OMS mostra isso, que são milhões de pessoas que morrem por problemas respiratórios agudos virais no mundo. Espero que tenha ajudado, abraço.